Esse é o Ayanel 2. Ele é o console portátil mais potente do planeta atualmente. E isso não sou eu que tô falando, é o título do vídeo do Takiudon que eu vou analisar hoje aqui com vocês. Eu já falei bastante sobre o Taki aqui no canal, ele tá lá na minha comunidade do Discord, e tem link pro vídeo original dele aqui na descrição. Vai lá, se inscreve, deixa o like. Uma coisa aleatória que me chamou a atenção no vídeo dele é quão bonito fica a GBA Game Boy Advance em fullscreen nessa telona de 7 polegadas 1200p. E o maneiro é que o Taki tem o Ayanel 2021, Ayanel Next e o Ayanel Air, que eu também tenho aqui pra comparar com Ayanel 2. É importante ressaltar que essa unidade que ele tem em mãos é um protótipo. Segundo ele tá 90, 95% pronto, e também tem informações que ele não pode falar ainda porque são protegidas por embargo, e ele vai respeitar. Ele começa demonstrando a qualidade de construção, praticamente só elogios. A única reclamação dele é a borrachinha do analógico, que ele falou que eu acho que no Ayanel Next essa borrachinha gastou muito rápido. E segundo ele, Ayanel disse que eles mudaram a fórmula da borracha. De resto, ele só elogiou, mostrou muito bem aqui o reflexo do painel de vidro que tem sobre toda a frente do console, e recomendou o console branco porque ele vai refletir menos, vai dar menos o efeito de espelho do que o console preto. Ele elogiou os botões e reforçou ali que os analógicos são Hall Sensor, onde o input é registrado por um campo magnético. Dessa forma você não precisa se preocupar com Drift, e a Dead Zone desse analógico é muito menor. Mas vamos falar sobre a potência, porque afinal esse é o título do vídeo. Ele faz um teste bem interessante no Resident Evil 5, que ele passa por baixo dessa porta, e a gente fica de olho na diferença do FPS, do GPU, CPU, temperatura e outras informações que estão ali no cantinho da tela. Por exemplo, começando a comparação a 15W TDP, o Ayanel 2021 roda Resident Evil a 104 FPS. Agora no Ayanel Next, com os mesmos settings, está a 117 FPS. E por último, o mais potente, Ayanel 2, também com os mesmos settings, logo de cara está com impressionantes 180 FPS. Isso é quase o dobro de FPS do Ayanel 2021. Depois ele experimenta ir reduzindo o TDP. Quanto menor o TDP, menor o consumo de energia do aparelho, mais tempo de jogatina você tem. E lembrando que o Ayanel 2 tem a maior bateria entre todos os PCs portáteis concorrentes atualmente. Com 11W de TDP, no Ayanel 2, o Resident Evil roda a 110 FPS. E com 6W TDP no Ayanel 2, o Resident Evil 5 roda a 41 FPS. Isso deve garantir muitas horas de gameplay, mas tem um contraponto aí. Ele em seguida compara com o Steam Deck e mostra como com TDP baixo, o Steam Deck performa melhor. Aqui o jogo está cravado em 60 FPS com 6W de TDP. Isso é impressionante. Mas numa situação de TDP máximo, onde você quer jogar nos melhores settings, o Ayanel 2, segundo o Takiudon, é mais ou menos 10% mais potente que o Steam Deck. Ele continua demonstrando o gameplay de vários PC games, está tudo rodando perfeitamente bem. Lembrando que essa performance que vocês estão vendo na tela agora, é atualmente no planeta a mais potente existente. O AMD 6800U é o top de linha, já lançaram alguns outros aí, mas nenhum console já lançado, nem anunciado, tem algo melhor que isso. E por último, ele faz um teste rápido de emulação de Nintendo Switch e também de Playstation 3. Os dois estão finos, rodando muito, muito bem. Apesar da bateria de um Nintendo Switch, talvez durar até mais. Aqui dentro você consegue jogar em Full HD de forma portátil. E eu também já fiz vídeo aqui no canal, dá pra jogar multiplayer agora através de emulação. Você pode conectar ele na TV usando um dock, tem muita coisa maneira que você pode fazer com ele. Bem, eu não quero mostrar o vídeo inteiro do Takiudon aqui. Lá no vídeo original dele, que tem link aqui na descrição, ele passa muito mais informação. Recomendo que todo mundo vá lá, assista, comenta, se inscreve no canal dele, deixa o like. Eu só queria compartilhar com vocês aqui minha animação com essa evolução exponencial dos consoles portáteis recentemente. Eu espero que o olho de vocês também brilhe com essas demonstrações de potência. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Iemini, como sempre. Eu volto no instante. Tchau, tchau.